A variante brasileira do novo coronavírus, mais contagiosa e perigosa, levou o governo francês a suspender nesta terça-feira todos os voos entre Brasil e França até novo aviso. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Jean Castet. Quem quiser vir do Brasil para a França tem que testar negativo no embarque, negativo na chegada e passar por um período de dez dias isolado. Então é completamente impreciso dizer que teríamos ficado parados e não feito nada. Esta é a verdade. No entanto, notamos que a situação está piorando e por isso decidimos suspender todos os voos entre Brasil e França até segunda ordem. A oposição política no país já vinha exigindo a suspensão das ligações aéreas com o Brasil, onde a situação sanitária piorou consideravelmente. No Rio de Janeiro, passageiros fizeram check-in para o último voo da Air France para Paris a partir do aeroporto internacional. Ouvi a notícia, liguei para a Air France e foi dito que o voo não foi cancelado, mas peguei um táxi sem saber se poderia pegar meu avião. Ouvi dizer que o de São Paulo foi cancelado após o anúncio. Eles não podem cancelar todos os voos, pois há uma necessidade, quando você é francês, de poder voltar para a França. A situação da saúde tem se agravado no Brasil desde fevereiro, em parte em razão do surgimento de uma variante local do vírus, chamada P1, considerada mais contagiosa e perigosa. Mesmo que ainda seja minoritária na França, muitos profissionais da saúde estão preocupados com uma possível propagação. Com mais de 99 mil mortos e quase 6 mil pacientes em UTIs, a França sofre com a terceira onda do coronavírus e os indicadores não mostram melhora, deixando em aberto a questão sobre um relaxamento das restrições vigentes.